A Constituição Federal, no seu artigo 5º, ela traz uma série de direitos e garantias fundamentais e trata muito da liberdade, seja a liberdade de ir e vir, seja a liberdade de manifestação de pensamento, de trabalho, de fé, de religião, de outras liberdades. Então, a princípio, o brasileiro, o indivíduo, ele é livre para tomar as suas decisões. É claro que nenhum direito é completamente absoluto. E o direito à liberdade, em alguns momentos, ele pode ser mitigado, ele pode ser cerceado quando outros direitos estão na mesma balança. Agora, a princípio, os pais, no caso da vacinação de crianças, eles são livres para escolher qual tratamento será aplicado à criança ou não. Isso é absoluto? Em alguns casos, não. Eu vou trazer um exemplo. Tem algumas religiões que elas proíbem a transfusão de sangue. Então, já aconteceu, na nossa história jurídica, de algumas crianças que precisavam de uma transfusão de sangue, senão ela iria falecer, ela iria vir a óbito, e os pais estavam se posicionando contra essa transfusão. O que aconteceu? Os médicos, o hospital, foi a justiça, e, neste caso, a justiça determinou que fosse feita a transfusão, porque, neste caso, era mais importante salvar a vida da criança do que a convicção religiosa. Agora, neste caso da vacina, como eu vou reiterar, não está comprovado, não tem elementos de que ela vai impedir que a criança se contamine. Não, ao contrário, ela pode se contaminar, ainda que vacinada, ela pode passar para outras crianças e outros adultos. Então, este é o primeiro ponto. A vacina não traz uma garantia de que o vírus não vai ser disseminado. Diante disso, cabe, sim, aos pais, os pais têm essa liberdade constitucional assegurada de fazer essa escolha. Então, quais são as reações adversas de uma vacina? Quais são eventuais complicações da Covid em crianças? E cabe ao pai analisar o que ele prefere que seja aplicado ao filho, a vacinação ou não. Então, não pode ser obrigatória. Uma criança não pode deixar de frequentar a escola porque não tomou a vacina. A criança não pode ser discriminada, segregada com os demais. Isso não é medida de um Estado democrático de direito. Aí são medidas impositivas, onde o medo é disseminado e o medo é para que as pessoas sejam enfraquecidas. Esse medo é típico de regimes totalitários, não de uma democracia.